Canteio, vem a equipe do ABC pra cima, cobrança, bola, viagem, desvio de cabeça do Alain! Gol! Já cobrado pelo ABC, lançamento, o Alisson lançou lá na área, vai o Alvinegro, Claudinho fez a finta, é pênalti! Pênalti pra equipe do ABC! Alisson! Lá vem ele, com a perna direita, se movimenta o goleiro Samuel, partiu o Alisson pra cobrança! Gol! Levi manda pro fundo do gol, olha quando ele saiu na cara do Samuel Pires! E na saída do goleiro, ele manda pro fundo do gol pra fazer a BC3! Levi, em jogada rápida do Alvinegro!